Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Bem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra brisa Como ele vai todo requebrado Parece um boneco desengolçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Bem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra brisa Como ele vai todo requebrado Parece um boneco desengolçado Como ele vai todo requebrado Parece um boneco desengolçado